Oi, gente! Eu sou a Tata e eu não sei se vocês viram, mas tá rolando aí pela internet uma lista de casais que parecem irmãos gêmeos. Então eu resolvi fazer um vídeo falando sobre aquela teoria da avó, vocês já ouviram? E meninas, são parecidos fisicamente? Sim, vai dar bom, sim, vai dar, vai dar. Vamos casar, vamos casar, tu vai ver. Já ouviu, já ouviu isso? Não é que tem no fundo de verdade, gente. Me conta aqui nos comentários, tá parecendo com o teu crush, com a tua crush? Não, tu já se apaixonou por alguém assim que tinha as mesmas características que tu? Primeiro, antes de eu falar um pouquinho sobre isso, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar se é uma boa ou não tu te relacionar com alguém parecido contigo. Por exemplo, não precisa ser muito parecido, mas por exemplo, se tu é uma pessoa assim, alta, de cabelos castanhos, será que é bom tu procurar uma menina, um menino alto de cabelo castanho? Tô uma pessoa baixinha, loirinha, será que é legal tu procurar um menino baixinho, loirinho, que nem tu? Hum, eu descobri, eu vou te contar, mas antes, deixa eu ver essa lista, cara. Vou botar o link da lista aqui na descrição, no caso, essa aqui é do BuzzFeed, é muito bom que tu consegue passar o mouse pra lá e pra cá, pra tu ver se a pessoa é parecida ou não. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui, olha a olhadinha rápida. O primeiro casal é o Tom Brady e a Gisele Bündchen, parecidos, eu acho, parecidos, parecidos. Outra é o Daisy Washington, com a mulher dele, não acho tão parecido, não acho. Tem também o Justin Timberlake e a Jessica Biel. Não sei como é que fala o nome da Jessica Biel, eles não tem nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Outro, deixa eu ver, esse aqui são parecidos, hein? Courtney, como é que fala Courtney? A Courtney Cox e o Johnny McDay, cara, eles são iguais. Parece que ela é ele maquiado, iguais, muito iguais. Quem mais, quem mais tem essa lista aqui? Ah, o Doutor Estranho e a esposa, parecidíssimos, o Doutor Estranho é ótimo, né? Sophie Hunter e Benedict. Nossa, Benedict pra mim é nome de ovo. Sabe aquele ovo Benedict, então? Foi um pouquinho a lei, né? Botei na tela a imagem de um ovo Benedict, se você nunca comeu, coma. Espero que seja esse o nome do prato, pra eu não estar passando muita vergonha. Enfim, tem uma listinha que mostra um casal que são parecidos. Eu não sei vocês, mas eu sempre me interessei por homens de cabelo castanho. Nunca gostei do lourinho, nunca. Então eu pensei, ah, faz sentido, faz sentido, faz muito sentido. Eu e o Moussa, você vai descrever nas duas, a gente é muito parecido. A gente tem a pele de um tom parecido, a gente tem cabelo liso, castanho, olho escuro, pequeno, boca média pra grande, entendeu? Então, se for descrever, a gente é parecido. Então, faz sentido, não faz? Mas não é aquela pessoa que tu olha de nossa, que parecido. Mas descreve aí, descreve aí teu crush. Tu não te encontra um pouquinho nele? Deixa aqui nos comentários, me conta isso. Mas sim, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que constatou que a maioria das mulheres que preferiam homens muito altos é porque elas eram muito altas, entendeu? As meninas medianas ou então mais baixinhas não tinham essa pira, assim, com homens muito altos, tanto quanto as mulheres altas. Aí fiquei pensando, será que é isso então? Então o nosso final é alguém parecido com a gente, então. Ah, que legal, que legal. Eu não fui a única que tive essa pira. O site mic.com, ele resolveu juntar evidências que comprovam e explicam o porquê disso. E a primeira evidência é que procuramos sensação de familiaridade. O que que acontece com a nossa cabecinha? Quando tu olha alguém que é fisicamente parecidinho contigo, o teu cérebro, ele meio que diz, pode confiar, pode confiar. Ei, gente boa, que nem tu, entendeu? Então, tua cabecinha meio que entende que, ah, tem várias familiaridades. Nossa, tipo um escanezinho assim, e aí o teu cérebro dá o resultado. Confiável, tipo assim, entendeu? Por mais que tu seja uma pessoa muito exploradora, desafiadora, que gosta de desbravar o desconhecido, é físico, cara. É físico, teu cérebro vai preferir uma coisa que seja segura, fisicamente falando. E isso não só pra relacionamento, pra amizades também, tá? Normalmente, pessoas com determinada estatura, com determinado biotipo, procuram amizades naquele determinado padrão. Louco isso, né? A pesquisadora Emma Pearson teve a mesma pira que eu. Ela fez um teste com mais de um milhão de pessoas num site de namoro. E a grande maioria só se dizia muito interessada, quando a pessoa era muito parecida com ela. E a mesma coisa com o porte físico, principalmente mais atlético. Pessoas que tinham um porte físico mais atlético, elas diziam que a outra pessoa era mais interessante quando ela também tinha um porte físico mais atlético. Na real, gente, o nosso cérebro, ele curte tanto uma familiaridade, que eu vi uma pesquisa que foi feita em 1995, faz muito tempo, que é muito comum casais com nomes parecidos, entendeu? Tipo, Kim e Kenny, entendeu? O meu nome, meu nome é Thaís. Então, tipo assim, Thaís, que nome que parece Thaís? Se tu achar um nome aí, masculino ou feminino, tanto faz, que seja sonoramente parecido com Thaís, e tu tá de parabéns, deixei nos comentários. E a segunda evidência é uma que bate muito com uma teoria que eu já tinha, que é que a gente é muito narcisista. Ou seja, tu já tá acostumado com aquela aparência ali, né? No espelho. E tu acha que o mundo gira ao redor daquela aparência ali, e aí tu acaba parando numa aparência muito semelhante à tua, né? Mas a minha teoria era tipo assim, ó, pessoas que se acham bonitas, se acham sexy, se acham atraentes, com a aparência que elas veem no espelho, elas procuram pessoas parecidas com aquilo. Vocês não acham que faz sentido essa minha teoria? Acho que eu vou começar a fazer uns experimentos. Na real, eu tô muito, muito, muito afim de fazer uns experimentos. Vocês topariam? Não, nada assim, tipo, bizarro, nada. Tipo assim, né? Chamar uma galera pra ver quantos que rola match, quantos que não rola em relação a qualquer coisa, faz uns experimentos de conquista, vocês iam topar? Participar? Deixa aqui nos comentários se tem a topar. Tô pensando em fazer. Talvez eu faça o primeiro aqui na minha cidade, talvez, talvez. Não, isso é tão real que teve um estudo no Canadá que comprovou que gêmeos idênticos normalmente tem suas parceiras parecidas, entendeu? Gêmeos e ela vai cada uma de uma mulher, e aí a mulher dos dois, ou o homem dos dois, eles são parecidos? Olha só que coincidência. Não é coincidência. É o nosso cérebro mundano e tudo. E a gente achando que o coração manda. Ih, nem sempre, nós os coração manda, nem sempre. Falar em coração, como é que vocês estão cuidando do coração de vocês? Hum, vocês já baixaram o meu app? Cara, se tu não baixou, tá viajando? É grátis? É só baixar. Tá aqui no primeiro link da descrição, tá bom? Não esquece de baixar, não esquece de me seguir no Instagram, não esquece de ver esse vídeo aqui, que eu tenho certeza que tu vai curtir também, de se inscrever no canal, de assistir minha playlist, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!